Pessoal da Sigma, finalmente aqui é mais um webinar ao vivo para vocês, ao vivo, não sei nem que horas são, agora 3 e 1, 3 e 1, fomos pontuais dessa vez. Turminha, então é assim, fizemos, primeiro, vou falar a verdade, estou com saudade de vocês aí, às vezes não dá nem para responder a tantos e-mails que a gente recebe aí do canal da Sigma, pessoal que entra, pega a dica dos vídeos, então, os que eu não consigo responder, vai o Obrigado aqui. Continua assistindo lá e dá prazer para a gente saber que vocês utilizam do nosso canal. O webinar de hoje é assim, eu separei algumas dicas de operação do Tricaster, tá? Dicas de operação do Tricaster, eu vou usar aqui o meu Tricaster predileto e disponível aqui para hoje, que é o nosso Tricaster 40. Então, muita coisa aqui, a gente vai ver algumas, principalmente vamos ver a GC, vamos ver algumas coisas que suscitam dúvidas aí para o nosso suporte e a gente aproveita para, a gente aproveita aí para passar para vocês aí as dicas, certo? Muito bem, legal. Primeira coisa, primeira coisa, já está aí no GC para vocês, né? Eu queria contar uma coisa para vocês, eu preciso mostrar, é um blog muito legal, um blog sensacional feito para vocês, é o blog da Sigma, o meu blog, né? E, nele, você, olha a cara dele aqui, ó, que bonito, então, esse blog, ele foi feito aí para vocês, ó, o endereço dele está no GC, é marcosoliveira.sigma.com.br Sem o WWW, por favor, tá? Sem o WWW, então, é o carinha aqui, está aqui em cima, então, esse blog tem um monte de dicas, inclusive do Tricaster, tá? Foi lançado aí, foi lançado aí recentemente, nós temos, principalmente, a gente tem principalmente dicas aqui, se você navegar aqui, olhar aqui embaixo, você vai ver já algumas publicações feitas para você, ó, novidades, dicas de operação de Tricaster, Tricaster, dicas do LiveTex, também do Tricaster, dicas do Atem, várias dicas muito interessantes aí para vocês, o assunto é Tricaster, mas tem muita dica do Atem também, ó, template no Tricaster, a gente vai ver, muita gente usa o GC do Tricaster, apenas os GCs que estão lá, os templates prontos, não precisa, gente, você tem como fazer template, principalmente se você tiver o Tricaster 40, a partir da versão 2, a versão 1 não fazia ainda, mas a versão 2 faz templates, e para quem tem a versão 1, tem jeito de fazer template também através do LiveTex externo, que eu vou mencionar isso, tá? Então, é legal, dá uma navegada aí, faz comentários, ó, tem uma publicação aqui, ó, justamente, é a Atem vs. Tricaster, né, o Tricaster, como preferirem. Algumas coisas aqui de DSLR, dicas aí de sensores, então, tá com bastante conteúdo, e a ideia é realmente passar para vocês aí um pouquinho da experiência de suporte que a gente tem em blog, né, assim, dicas de operação dos produtos dos que a gente mais trabalha aqui, dos que a gente mais gosta, são o fã número 1 do Tricaster, fã mesmo, né, e estão todos convidados. Aliás, eu fiquei tão feliz com esse blog, eu estava muito afim de escrever, eu gosto bastante, que eu escolhi, né, um curso, é um curso online, é um curso via blog, tá? Nunca tinha visto isso, mas, assim, nós vamos fazer um curso via blog de câmera Sony HXR-NX5. Então, só para você saber, você, serão três aulas, nessas três aulas, você terá, são três partes de um pequeno livro de NX5, tá? É um manual bem completo, assim, de operação, com muitas dicas de operação. Então, você vai ter acesso via blog. E eu não sei ainda como eu vou fazer, mas nos comentários, muito bem aceitos, eu vou pedir para que você, que leu, que acompanhou o treinamento, que eventualmente tenha uma NX5, que você se candidate para fazer um curso online, também gratuito para você, cliente da Sigma, ou possível cliente da Sigma. Então, você vai ter o material via blog, material didático, bem completinho, e um treinamento nessa, assim, um treinamento ao vivo, para aqueles que acompanharem, se cadastrarem, vou dar um jeito aí de mandar uma senha para que todos assistam, certo? Então, para isso, eu preciso que você me dê esse feedback, se gostou da apostila. Na verdade, era um livro, virou apostila, enfim, tô escrevendo mais coisas aí, tá? O meu lado escritor, tá certo? Então, tá aí a dica, o nosso blog, tá bonito, inclusive eu gostei aqui, olha que bonita essa foto, ah, é minha. É, então, acessa o blog e faça os seus comentários. Vamos partir para falar exatamente de quem? Do Tricaster, né? Vamos começar a falar do Tricaster, tá aí ao fundo, olha que bonitinho, deixa eu tirar esse GC daqui, para que a gente comece a falar. Então, eu estou utilizando aí do Tricaster para falar do Tricaster. Então, essa tela que está aqui ao fundo, estou, obviamente, usando um dos recursos do Tricaster para mostrar a sua interface e, ao mesmo tempo, deixar eu aqui, para que, né? A aula de EAD, né, gente? A da Tricaster é para isso, né? Aquela aula, a gente vê a aula antiga, as aulas antigas aí de EAD, elas, ó, para o pessoal que falou que o áudio estava baixo, espero ter melhorado. Vamos melhorar o volume do stream aqui também, ok? E o volume master, ok. Então, estava falando, esqueci, estava falando, então, do EAD, né? Muita gente faz, né, EAD e joga a tela do PowerPoint, fica aquele negócio um pouco maçante, né? Eu vejo quando eu assisto a um treinamento assim. Com o Tricaster você pode, ó, botar, que nem eu estou fazendo, ó, bota um picture in picture, o professor aparece ali, dá para navegar, mostrar os botões, mostrar... A aula fica mais dinâmica, você pode usar, como nós já vamos ver, recursos de cenário virtual, dá para fazer um monte de coisa com esse que a gente não cansa de dizer, né? É uma unidade móvel portátil, certo? Então, é isso. Bom, agora, daqui para frente, é para quem já tem, né, já tem o Tricaster e tem algumas coisas que eu realmente gostaria de mostrar para vocês. Deixe-me ver. Sim, deixe-me ver. O recurso IVGA é um recurso muito interessante. Gente, o Tricaster, já que eu falei em EAD, já que eu falei, isso vale para toda transmissão, na verdade, todas as transmissões ao vivo ou não, você precisa de recursos, você precisa de computador, você precisa de rechear a sua transmissão com recursos externos. Então, o Tricaster, ele tem, além dos inputs de vídeo, ele tem os inputs via NET. E mais para o final do nosso webinar, eu vou mostrar um recurso NET, que possivelmente vocês não conheçam. É um recurso NET interessante. Dois recursos via NET, além do IVGA. Por exemplo, o meu IVGA, então é a capacidade, o IVGA é a capacidade que o Tricaster tem de pegar um sinal qualquer de um desktop e mandar para o ar. Então, você vai lá, pega o sinal que você quiser de um desktop e manda para o ar. Então, eu estou aqui, eu estou operando simultaneamente tudo aqui. Eu vou pegar, deixa eu deixar aqui, eu vou via NET1, eu vou entrar aqui no YouTube. Mentira, já está prontinho o YouTube aqui em alguma... Olha, eu vou estar aqui, deixa eu mostrar a tela do YouTube aqui, a tela do computador ao lado. Está aqui, olha só, o meu computadorzinho ao lado, com o YouTube. Um vídeo 1080p, para falar para vocês assim, que o IVGA Pro do Tricaster permite que você dê play em vídeo 1080p via rede. Você está aumentando o número de inputs que o Tricaster te possibilita. Você pode ter uma ilha de edição, rodando vídeo e vai mandar o vídeo ao vivo, sem batimento. Óbvio que depende de uma rede, uma rede legal. Aqui eu estou numa rede sem aqui e toda empresa está teoricamente utilizando. Então, eu não posso abusar desses recursos. Mas, se você tiver um link dedicado a isso, use e abuse. Então, olha só, eu posso chegar aqui e dar um play nesse vídeo, mandar em tela cheia. Tá? Mandar em tela cheia e vamos cortar aqui. Olha só, para o NET, cadê a tela cheia? Tá? Tá? Tela cheia e está aqui um vídeo 1080p do YouTube. É muito, muito legal isso. Eu estou aqui, natureza. Opa, peraí, não posso, ó, enfiando a mão lá dentro. Aqui. Recurso IVGA Pro. Tá? Você tem também, você também dispõe do recurso IVGA normal, que ele serve para pegar tela estática de PowerPoint. Inclusive, gente, isso me lembra uma dúvida meio comum. O pessoal que usa o IVGA com o PowerPoint, às vezes ele só consegue mandar a tela principal e esquece que há uma configuração no IVGA para pegar o segundo monitor. Então, sabe o IVGAzinho, gente? Só dá um clique direito nele, no ícone do IVGA. Não o próprio. Clique direito e você escolhe o segundo monitor. Aí o operador do PowerPoint, ele pode... O operador do PowerPoint pode operar literalmente o PowerPoint e você manda o resultado do PowerPoint para frente. Esse é o IVGA. Então, o IVGA é um recurso que tem para PC, para Mac e esse IVGA Pro que manda vídeo também. Então, olha só, é uma forma de você aumentar. Em tese, tantos quantos computadores estiverem conectados ali, você pode mandar de dois em dois, mas você pode sim mandar esse material para frente, esse vídeo para frente e tornar a aula um pouco dinâmica, rechear. Aqui eu estou mostrando com um chroma key, um picture in picture, tudo aqui. Estou pequenininho aqui, mostrando um pip, olhando para a câmera um em picture in picture com a tela do TriCaster ao fundo, certo? Tudo muito simples. Até porque eu estou aqui no fundo azul, deixa eu cortar para cá. Olha o que eu estou aqui. No fundo azul, recortando. Deixa eu tirar esse picture in picture que ficou feio. Então, eu posso, através desse recurso, ele não tem nada muito iluminado aqui, não. Essa capacidade do TriCaster tem de recortar é dele. Ele tem um hardware realmente voltado para esse recurso, voltado para recorte. Então, não tem que se preocupar muito. Eu estou com luz aqui de, eu estou com luz, luz de trabalho normal, numa sala normal, com pessoas anormais aqui, que sou eu, sou eu que trabalho aqui. E é isso, você consegue fazer. Deixa eu voltar para cá, certo? Voltei para a câmera aqui. Então, você, já falei então de uma grande dica que é o IVGA e o IVGA Pro. Uma coisa que eu acho legal e pouca gente, já que eu peguei esse filão aí, esse de exemplo, do TriCaster, para a EAD, também para a igreja. O que eu vou falar agora, eu tenho utilizado muito para a igreja e para a EAD também. O que é isso? É o fato de você configurar as saídas, ou o segundo monitor do TriCaster, uma saída diferente do PGM. Isso, por vezes, é importante. Como que faz? É, é assim. Vamos dar um exemplo de uma igreja. Eventualmente, num culto, o que está saindo via stream é diferente em alguns momentos do que está indo para o telão, para um telão. Então, a gente usa desse recurso para mandar uma saída diferente, são duas saídas diferentes. Há duas formas de fazer isso, via placa de vídeo e também via saída auxiliar. Tem duas formas, eu vou mostrá-las aqui, mas é muito interessante. Em EAD, o que acontece? Nós temos alguns casos de EAD que fazem exatamente isso. Na tela, há uma tela física, é um púlpito, uma tela física de LCD e nessa tela o professor quer que entre matérias do TriCaster. Então, a gente manda o sinal de vida, a segunda placa de vídeo para lá. Também poderia mandar a saída auxiliar, tanto faz. E o bacana é que você consegue fazer cortes, você consegue selecionar a qualquer momento o que está indo para lá. Como que faz isso? Olha só, é aqui, gente, pouca gente sabe disso. Uma das formas, há outras, eu vou mostrar uma delas pelo menos. Essa fileira aqui, essa fileira FX, espero que esteja dando para que vocês vejam. FX, só que não sabe para que serve, ou não dá uma utilidade nela. Você pode programar a sua saída de monitor externo ou a sua saída auxiliar para fazer corte via FX, de modo que quando você corta aqui no FX1, sai a câmera 1 lá no telão. Quando você corta 2, A2, NET1 e assim por diante. É como se eu tivesse várias funções do suíter aqui, além do PGM e além do preview. Então, você faria cortes via FX para esse monitor externo. Isso é muito interessante e é muito simples, realmente muito simples de realizar. Você precisa, tecnicamente, só uma coisa aqui. Você precisa mostrar, está vendo aqui, saída auxiliar e saída multiview. Eu fui aqui no ícone aqui de configuração, de saída do Tricaster. Isso vale para todos os modelos. Esse aqui, esse símbolo, isso que é bacana. Você mexe no Tricaster e aprende um e usa todos de uma mesma maneira. Então, olha só, você tem aqui, auxiliar é a saída auxiliar. No caso do Tricaster 40, a saída auxiliar é a saída 2. Você tem dois outputs, é no output 2 que é a saída auxiliar. E o multiview é o segundo monitor. Então, eu posso trabalhar, mandar para o telão, por exemplo, costumamos fazer muito isso, mandar HDMI para o telão. Ou mandar componente, enfim. Manda o HDMI para o telão. De que forma? Você vem aqui no multiview e fala o que você quer que saia para o teu multiview. Olha só, pode ser. PGM estaria saindo exatamente o que vocês estão vendo aqui. All seria o monitor de trabalho do Tricaster, aquele monitor onde tem todos os outputs, todos os inputs, todos os outputs, preview e PGM. É um grande quad com todos os sinais, quando eu coloco aqui em All. External, só os recursos externos, só os internos. PGM, preview e aqui, gente, o FX, o FX. Quando eu selecionar FX aqui, eu vou poder cortar aqui o que está... Vamos imaginar que o meu monitor 2, meu monitor multiview está lá no telão. Eu coloco aqui como FX e aí eu vou poder cortar por aqui. O meu PGM, nesse momento, é a câmera 4, onde, como vocês podem ver, minha câmera 4 está aqui no PGM e eu poderia, no FX, está saindo a câmera 2. No meu monitor que está aqui embaixo, está saindo a câmera 2 via FX. Isso é muito interessante, é como se eu tivesse dois sweaters ao mesmo tempo. É bastante interessante trabalhar dessa forma. Então, lembrando que você sempre tem essa possibilidade, saída auxiliar e saída de multiview. Muito bacana, anota isso, que é muito legal de você aproveitar da possibilidade de utilização desse recurso muito interessante e pelo número de chamados que nós temos, pouco conhecido. Normalmente, nos perguntam e, às vezes, o cliente que tem até um Trecaster não sabe que pode fazer isso com ele. Certo? Então, falei do IVGA, que é muito bom. Agora, uma pequena reclamação do Trecaster. Estou aqui com um telefoninho, com um iPhone. O recurso AirPlay é um dos recursos mais baixos. Viu o NewTec? Eu sei que o Flávio deve estar assistindo aí, aí direto, sei lá de onde é o Flávio. O Flávio da NewTec, nosso parceiro aí de negócios aí da NewTec. Ele deve estar assistindo. Então, ó, vai uma reclamação. Nada que eu não tenha feito isso pessoalmente. O AirPlay, a NewTec tem que atualizar ele com maior rapidez. Por exemplo, estou com o iPhone 5 e o iPhone 6 não funciona o AirPlay. O que é o AirPlay, pessoal? Seria a possibilidade de, via celular, iPhone, iPad ou um iPad, você mandar vídeo e fotos lá para a região net. É muito bacana isso. NewTec atualiza logo para a gente aí, tá? Isso é um recurso que vocês estão deixando de vender TriCaster. Olha só, vocês e eu, né? É um recurso muito bacana, né? Que quando atualizado vai... É muito legal. Tudo que você precisa é que o teu TriCaster esteja numa redezinha Wi-Fi, com um D-Link, um TP-Link, com um roteadorzinho Wi-Fi, para você conseguir mandar vídeos e aulas. Olha, imagina o EAD, gente. Imagina o EAD, o professor aqui, mandando vídeo, mandando foto. Imagina um pastor numa igreja, também interagindo, mandando vídeo, foto. Imagina você entrevistando alguém ao vivo, conversando com ele via esse recurso. Olha só que bacana. Então, estamos aguardando, hein? Uma solicitação aí para a NewTec. Ajude-nos a atualizar. Eu sei que vocês vão responder, eles são muito atentos a tudo. Então, está precisando atualização do nosso AirPlay. Hashtag reclamei. Muito bem. Bom, falei aí das saídas, da utilidade de trabalharmos com as saídas auxiliares e de multi-view, cortando por effects. Não necessariamente cortar por effects, né? Você pode deixar o preview ali, enfim. Às vezes, existe uma configuração de um cliente que ele queria deixar o preview no multi-view, na mesa de trabalho. Por quê? Ele ia colocar um GC, ele queria ver o preview ali, ter um preview melhor, né? De maior qualidade, então, ele optou por deixar a saída preview. Então, muitas maneiras aí de você trabalhar dessa forma, certo? Aproveito aqui e falar em GC, né? Mais uma vez aí o endereço do nosso blog, né? Não sei, eu falei para vocês do blog, né? Então, mais uma vez o endereço aí, maragocosoliveira.sigma.com.br Sem o WWW, certo? Ok. Tirei GC. Pois bem, bom, algumas coisas agora de cenário virtual. Tem muita coisa interessante e pouco explorada no cenário virtual. Vamos dar uma olhadinha, uma olhadinha nisso. Para isso, eu vou ter que construir um cenário virtual do nada, do zero. E isso é interessante, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui o V1. Olha, V1 aqui. Vocês veem como que... O meu input A, como eu falo nos treinamentos, o input A é de apresentador, que serei eu. O input A de... Pegaram a dica? É que nem cursinho, que é A de apresentador. E o input B? O input B é o input do LCD. Os cenários que tem LCD, o input B. B de LCD. É? Ok? B de LCD para ficar mnemônico aí para vocês lembrarem. Certo? O input B vai ser... Deixa eu ver. A câmera 2. Pronto, a câmera 2. Pode ser? Pode. Serei eu mesmo na câmera 2. Eu sou pouco egocêntrico. Ou vai ser a... Depois eu mudo também. Eu ponho o que eu quiser aqui. Vamos lá. Eu escolho o meu cenário, escolhendo o cenário aqui no... Na ferramentinha aqui de cenário. Vamos escolher um cenário qualquer. Não me importa o cenário, é mais a dica que eu quero passar. Olha só. Coloquei aqui. Vamos selecionar... Não, selecionar outro. Outro, 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 outro. Estou meio indeciso hoje. Vamos ficar com esse aqui mesmo. Ok. Deixe-me ver aqui. Vamos colocá-lo no preview. Olha só. Eu já estou no cenário virtual. Isso é uma maravilha. Olha que bonitinho. Então, isso eu não falei nada. Só mostrei para vocês. Olha eu aqui. Não falei nada. Só mostrei para vocês que dá para construir um cenário virtual. E olha eu aqui. Eu aqui embaixo. Aqui embaixo. Coisas que dá para fazer. Vamos voltar para cá. Coisas que dá. Eu estou aqui. Estou aqui no nosso preview. Coisas que dá para eu fazer. Trabalhar com essa região aqui, gente. A região de zoom. Isso é muito legal. Observa sempre aqui na região do preview. Eu vou dar um zoom. Olha eu aqui. Fiquei pertinho do 6. E olha o recorte. Não dá nem para ver fio de cabelo no recorte, pessoal. É muito bom o produto para fazer recorte. Aqui. Mais um. Mais um. E aqui. Não está muito proporcional. É proposital. É proposital. Olha só. Está vendo esse x aqui, gente? Esse x aqui é onde você mexe na proporcionalidade do input que está selecionado. Se você entra aqui. Você tem como mexer aqui. Olha só. Em posicionamento e zoom. Olha. Posicionamento. Você quer colocar o apresentador um pouquinho para cá. Um pouquinho para lá. Quer esconder o apresentador aqui. Isso aí. Olá. Tudo bem? Você quer deixar aqui. Quer mexer? Olha. Deixar ele mais proporcional. Menos proporcional. Você mexe aqui. Olha. Eu vou mandar agora. Eu estarei operando essa tela aqui. E vou mostrar o resultado para vocês. Olha só. Movimento. Tá. Movimento. Ó. Para cima. Para baixo. Para os lados. Ó. Escondi. Aparecer. E proporcionalidade. Ó. Zoom. Zoom. Zoom out. Certo? Isso é muito legal. E falando em zoom. Voltando para cá. Nós temos também o zoom animado. Olha. Eu fiz cortes aqui. Ó. Observa sempre no preview aqui, gente. Ó. Eu fiz cortes. Ele fez cortes secos. Mas eu tenho aqui, ó. Esse. Nesse. Nessa alavanca aqui. O percentual de zoom que eu quero. É. Que eu posso utilizar. Então. A gente. É. Pode. Também ligar aqui, ó. Zoom animado. O. A duração do zoom. Eu vou deixar para. Três segundos. Tá ótimo. Três segundos. E dois frames. Três segundos. E um frame. Não vou brigar com ele. É. Olha só. Vamos mostrar o zoom out. Em três segundinhos. Ele faz. Zoom out. Zoom in. Então. Isso é um recurso legal. De fazer aí. Nas animações. Outro recurso bacana. Falando em cenário, gente. É você. Eu vou diminuir o meu tamanho. Quando falo com você. É usar o live set. Gente. Eu não sei por que vocês não compram o live set. Muito pouco. Você constrói cenário rápido e facilmente. Usando o photoshop. Você altera. Uma boa parte dos cenários que já vem com triquestras. Às vezes o cliente quer trocar só uma foto de um cenário. Por exemplo. Deixa eu fazer um cenário. Cenário dois. Aqui. Vamos fazer um cenário dois. O meu input A é de apresentador. O input B eu vou mudar dessa vez. Eu vou deixar aqui a câmera quatro. que é a tela do triquestras. E vamos escolher. Vamos escolher. Opa. Peraí. De novo. De novo. Cenário virtual dois. Eu vou input um. A minha câmera quatro. Vamos escolher um cenário. Um cenário qualquer. Qualquer nada. Esse aqui que eu quero. Olha só. Deixa eu ver. Eu acho que já posso mandá-lo. Deixa eu ver aqui. Já posso mandá-lo para o ar. Às vezes o cliente quer simplesmente trocar essa foto ao fundo. Ah, eu quero colocar a foto da minha cidade. Live set. Live set 2. Você vai, entra, troca, troca essa foto facilmente por uma. Não me permite mostrar que o live set 2 nesse modelo não aceita, mas nos modelos da linha 400 você fazer cenário aí com o seu iPhone, tirar uma foto panorâmica e fazer como cenário. Não dá nem para elencar o número de possibilidades que você tem. Você pode, por exemplo, em um estádio de futebol. Eu não gosto de mencionar futebol, mas assim, em um estádio de futebol. Imagine vocês ontem, ontem, no dia de ontem, final da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. E você pode ir com o palestra, com o Allianz Parque, totalmente sem ninguém, tira uma foto e você, em chroma key, faz um cenário com um realismo absurdo, como se você estivesse lá. É incrível. Isso com um software de mil dólares. Então, mil e poucos dólares, aí o nosso comercial fala melhor para vocês. Então, é muito interessante, desde mudar uma foto, como fazer cenários com... Lamentavelmente, esse modelo não permite que eu mostre um exemplo de cenário com panorâmica, com foto panorâmica, mas é muito simples de fazer. A linha 400 vai com alguns modelos de cenário também, certo? Muito bem, bom, esses controles aqui, o pessoal realmente, às vezes, minhoca um pouco aqui. Agora, uma outra dica, eu também posso, deixa eu voltar aqui, gente, eu também posso operar GC pelo cenário virtual. Por quê? O que acontece aqui, olha, eu vou dar um exemplo prático e isso é uma limitação até do TriCastro, é um exemplo prático. Você tem dois DSKs e dois DSKs você tem, você tem apenas, você tem dois canais para fazer GC. Eventualmente, GC, eu estou usando um canal de DSK, como vocês estão vendo aqui, para mandar a câmera um em picture, em picture com chroma key para vocês. Então, eu já gastei um. O segundo canal, eu estou usando a minha NET 2, para eu mostrar para vocês os GCs via Live 7. Eu estou usando um Live Text, perdão, um Live Text externo para fazer GC. Olha só, esse GC é do meu blog, não sei se eu mencionei para vocês. Então, já estou usando um canal que é para o Live Text e um outro canal para a PICABO. Então, nessas situações, olha só, eu poderia, eu poderia me utilizar, eu quero colocar mais um GC. Vamos mostrar para vocês aqui, mais um GC. Por exemplo, via gráfico 1, eu quero mandar esse GC via gráfico 1. Deixa eu tirar esse GC externo, tá? Eu quero mandar via gráfico 1 e eu não tenho, ó, eu tenho aqui. O meu DSK 1 está para câmera 1. O meu DSK 2 está para NET 2, que é o meu GC externo. Acabou, como é que eu faço? Ah, se eu estiver aqui no cenário virtual, eu posso, olha só, eu posso vir aqui, ó, vamos ver aqui em V2, ó. Eu posso, nessa tela aqui de Overlay, eu posso designar quem eu quero, ó. Por exemplo, eu quero esse gráfico 1 aqui, que é um GC. Eu quero que ele entre, aqui, ó, meu GFX 1. E eu tenho aqui, ó, take, olha só, tá? Olha que bonitinho, ó. Ele vai entrar aqui. Ó, sou eu! Bonito, tá? Eu estou mandando agora um GC via, via cenário virtual. Olha ele aqui no preview, gente, ó. Via cenário virtual eu mando, eu opero um GC, tá? Porque os meus dois canais estavam ocupados com outras coisas, então eu posso, olha só, é uma forma de colocar mais coisa, né? Então está limitado a duas camadinhas, você pode colocar mais coisas via cenário virtual. Ah, mas se o cenário virtual for só um chroma key, ótimo. Se o seu cenário, e isso vale como dica, se o seu cenário virtual for apenas um chroma key, utilize, tem várias formas de fazer. Tem essa que eu estou usando aqui, gente, ó. O meu DSK1 é a câmera 1 em chroma. Então eu entro aqui, eu entro e saio, entro e saio do, do, da minha, da minha tela, poderia ser em tamanho normal, eu só estou em picture, em picture. Poderia, poderia ser em tamanho normal, sem problema algum. Então, é, acreditem, né? Eu faria, tá bom, eu vou colocar em tamanho normal. É, pronto, ó, que maravilha, né? Deixa eu voltar, não gostei, eu vou, eu vou, não curtir isso aqui. Mas, ó, entrando em normal, aí estou usando, então, eu estou usando aqui o meu DSK1 para entrar em chroma key. Mas você não precisa fazer isso, você pode usar o seu cenário virtual, mesmo sem ter nenhum cenário desenvolvido ali, para poder se dispor de mais camadinhas ali, tá? Então, como que você faria? Primeiro, deixa eu voltar o meu picture in picture, como estava bonitinho aqui, deixa eu ver, eu estava legal, eu tinha cropado, estava tudo bonitinho aqui, eu estava no canto. Claro que não vai ficar exatamente igual ao que era, né? Mas, pronto, estou eu de volta com o picture in picture aqui, ó, tá? Então, como que eu faria? Ó, eu vou aqui no cenário virtual 3, ó, eu já pego esse cara aqui mesmo, gente, ó. Vem aqui, ó, ó, você tem um cenário virtual sem cenário virtual. Como assim? É, cenário virtual sem cenário virtual, é essa a primeira opção, A over B. Você pega essa opção aqui, no meu cenário 3, ó, e fala a mesma coisa, ó, ó, meu input, meu input, vai ser o operador daqui, vai ser o meu canal, a minha câmera 2, vai ser, olha só, vai fazer ao vivo, a minha câmera 2, vai ser o meu apresentador, que sou eu, aqui, e... Ao fundo vai ser a mesma coisa, ó, ao fundo vai ser a 4, vamos mostrar o resultado do meu cenário virtual 3. Olha aqui, ó, estou dessa forma, é, fazendo de, usando o cenário virtual, por quê? Os meus DSKs estão ocupados e eu preciso fazer GC por aqui. Então, olha só, meu DSK1 e DSK2, DSK1 é o meu picture in picture que está aqui. O meu DSK2 é o meu GC externo live text, que eu já vou falar para você um pouquinho dele. Então, como que eu faço? Fiz um cenário virtual A over B, um cenário virtual sem cenário virtual, e opero o GC por aqui. Ó, eu tenho lá no meu gráfico 1, né, que eu tinha deixado, isso, o meu gráfico 1, e mando o GC por aqui, ó, tá? Então, é como se eu tivesse mais opções aqui, de, pelo menos, mais uma camadinha de utilização. Olha que bacana, pouca gente sabe disso, guarda esse segredo aí para você, guarda nada, é, conta para todo mundo aí, certo? É muito interessante, muito útil fazer dessa forma, tá legal? Então, voltando, voltando, voltando aqui, deixe-me ver o que, vamos voltar para a minha câmera 4, e vamos voltar aqui, prontinho, né, a câmera 4 e a tela do Tricaster, certo? Gostaram dessas diquinhas aí? São dicas muito, muito interessantes aí, junto com o Live Text. Uma hora a gente faz um webinar só com Live 7 Editor, tá? Falar um pouquinho de GC agora, gente. Vamos falar um pouquinho de GC, porque GC é muito importante numa, numa, né, transmissão. Voltando ao meu exemplo do cenário virtual com GC, Imagina, né, no futebol, você precisando colocar um GC simples, tipo Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Palmeiras foi campeão? Ah, é verdade, Palmeiras foi campeão, né? Então, imagina que você quer, naquele cenário virtual, você quer colocar um GC Palmeiras campeão. Você precisa fazer GC. E, às vezes, o GC, o nosso GC aqui, gente, ele não está verde por um mero, por um mero acaso. Ele está, sim, porque, em homenagem, né, em homenagem à Copa do Brasil ontem, né? Até parece que eu sou Palmeiras, é a sua. Então, imagina, o GC, importantíssimo, e todo mundo, às vezes, eles querem, Esse GC que vocês estão vendo aqui, ó, esse GC verdinho, ele não faz parte dos templates do TriCaster. Ele foi feito pelo Departamento de Marketing da Sigma, pela Gabriela, que fez para mim esse GC. Obrigado, Gabi, você deve estar assistindo. Então, você, é necessário, às vezes, que você construa template. Muita gente usa só os templates do TriCaster, que são muito bons, muito bacanas. E por que é legal o template? Porque você altera. Você faz um e altera, né? Vamos dar exemplo, ó. Quem quer, olha, eu ver três, né? Deixa eu sair daqui, ó. Ó, cenário virtual três, que tem, aparecendo aqui. Deixa eu tirar só o GC externo. E você quer fazer um GC do TriCaster. Olha só, eu vou, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu só mostrar, aqui, ó. Eu vou pegar aqui nessa região, ó, buscar templates. Isso é fácil, você tem uma série infinita aqui de templates. Porém, e se você quiser fazer o seu template? Muita gente não faz. Elas, mandam um GC em PNG e mandam ali fechado. Isso não é legal. Por quê? O legal do template é a possibilidade de você fazer isso aqui, ó. Você copiar, você colar, você fazer outros, né? Outros GCs a partir daqui, certo? Isso é muito, muito melhor, tá certo? Então, como que fazemos template? Para você que tem o, para você que tem a versão 2 do TriCaster 40, para frente já tem o Live Text embutido. Já tem lá o Live Text e quando você faz um projeto novo, você tem lá a possibilidade de fazer gráfico, tá? Então, isso é uma forma de você ter GC. Agora, como é que eu faço o template? Através dele. Eu vou mostrar para vocês como, tecnicamente, eu estou usando aqui o inconveniente do Live Text. Desculpem. Desculpem. O inconveniente do Live Text embutido no gerador aqui, no TriCaster, é que se você está ao vivo, como eu estou ao vivo, se eu quiser fazer um template, não é possível, eu tenho que sair, parar a transmissão. Agora, quando eu tenho, eu posso fazer os templates antes, deixar tudo prontinho e eu altero ele, faço novamente. Olha só, vamos dar só um exemplo, né? Olha aqui, ó. Eu tenho um GC aqui, ó, que sou eu, aqui, olha que bonitinho. E você quer fazer outro, ó, você simplesmente vem aqui, ó, vamos voltar para ele, ó, você vem aqui e muda. Você tem condição de digitar outro aqui, ó, quero mudar. Em vez de Sigma, eu quero colocar aqui, ó, marcosoliveira.sigma.com.br. Pronto, que venha a ser o blog, eu não sei se eu falei para vocês o blog. Então, olha só, estou aqui. Então, isso é a facilidade de trabalho com o template. Você faz um e ele serve para você duplicar. Você usa um único grafismo. E você constrói os seus templates no Live Text. Eu vou, para mostrar para vocês, eu vou mostrar o Live Text externo, que é o que eu estou usando também, e que é exatamente igual ao Live Text interno. Porém, com algumas vantagens. Ele tem algumas vantagens de fazer movimento ao vivo. Já vou mostrar para vocês. Você faz um GC. São duas vantagens principais. Primeiro, você fazer GC ao vivo. Na hora que aconteceu, você manda o GC. A segunda, é que você pode fazer a operação do GC externo. Você tem condição de deixar uma pessoa só tomando conta de caracteres. Você alivia um operador, deixa dedicada a função de operação de GC para um terceiro. Uma pessoa só fazendo isso dentro de uma transmissão. Isso é interessante. Então, só através do Live Text externo. Deixa eu tirar esse GC daqui. E vamos mostrar o Live Text. Olha, eu já estou com ele aqui. Como eu disse, eu preciso mostrar ele externamente. Mas é exatamente o mesmo. Eu estou aqui no Net 1. Olha só, vou cortar para ele. Deixa eu cortar para ele. Deixa eu aparecer aqui. Essa aqui é a interface do Live Text externo. É aqui. É só isso. E é muito bacana. Ele parece o bom e velho Premiere. Você simplesmente constrói seu GC e salva um template com uma dica que eu vou passar para vocês, que é um erro comum. É por isso que, como eu disse, eu montei esse webinar baseado em chamados de suporte. Então, é um erro comum que o pessoal comete e você não cometerá mais. Primeiro, tem várias coisas interessantes aqui. Olha, você... A divisória... Uma das divisórias bem interessantes aqui, esse falibim aqui. Você pode buscar tarjetas, você pode buscar o que você construiu externamente, aquele grafismo que você construiu externamente e trazer para cá. Eu tenho aqui, em uma unidade F, em um pendrive, eu tenho aqui, tarja. Está aqui. Você puxa para cá. Olha onde ela vai aparecer aqui. Então, você tem condições de trazer arquivos externos e também vai navegar no seu computador, na unidade C, busque onde quer que estejam as suas tarjas, os seus grafismos e movimenta para cá. E, de resto, ele tem todos os recursos de um GC normal. O interno é exatamente assim. Então, a ferramenta de texto, você coloca aqui, você constrói todo o GC. Vamos imaginar que isso aqui, tem ferramentas aqui, uma ferramenta de fazer um círculo, tem ferramenta de cores, olha só. Vamos pegar aqui, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar aqui um vermelho. Vamos voltar aqui, vamos fazer mais uma ferramentinha aqui, uma aqui mudando a cor para azul. Copio e colo. Aqui, olha que bonito o GC que está aqui sendo feito. Uma alteração aqui na hora, aqui, mais um aqui. O GC, ele é muito interessante de ser criado aqui. Olha, que bonitinho. Então, você constrói aqui e salva como um template, gente. Você salva e, na verdade, exporta a página para o live. Isso quando você fala, exportar a página para o live. E aqui vem a dica, por favor. Ele está acostumado ao file type. Ele, não sei se está dando para você ver direitinho, mas eu falo. O file type vem como .cg. Esse .cg vai gerar um PNG, vai gerar uma coisa fechada, não vai gerar um template. É aqui que o pessoal costuma errar. Quando você exporta uma página para o live, você tem que alterar aqui para cg.xml, para uma title page. Aí sim, era vira template e aí sim você pode usar esse template para alterar. Isso é muito importante que você saiba. Aproveitando que eu estou com o gerador de caracteres externo, eu também faço movimento ao vivo. Vou mostrar esse movimento ao vivo sendo feito para vocês. Olha aqui onde a gente determina o movimento. Aqui, no motion, eu vou fazer o movimento de direita para a esquerda, o movimento de crown. Tá bom? Vamos aqui, seleciono aqui. Vou pegar minha ferramenta texto e vamos digitar aqui. O problema é que eu tenho dois teclados, eu sempre confundo qual eu vou usar. Vamos mostrar aqui então, olha, este gerador de caracteres externo, live text externo, que você pode adquirir na SIGMAN. É sempre interessante fazer uma propaganda. Permite que você digite ao vivo e mande o GC para o GC no mesmo instante. Olha só. E aqui você vem, ainda tem, olha, eu venho aqui, eu posiciono, eu posso testar a velocidade, motion, speed. Vou dar um playback aqui, olha. Ah, gerador de caracteres, gostei mais ou menos dessa velocidade. O meu comportamento aqui de final, eu quero que ele passe uma única vez, como eu poderia selecionar para que ele fosse em loop, de N maneiras. Então, você seleciona aqui. Tá pronto? Tá pronto. Legal. Então, o que a gente faz? A gente dá um stop aqui e manda ele para o live e dá um play. Olha só o GC passando aí, que bonitinho. Olha que maravilha. Um GC que foi, acabamos de fazer, acabamos de fazer e ele está sendo enviado aí, certo? Ao vivo. Então, isso é uma vantagem de ter o live text externo. Mesmo que você tenha a versão 2, mesmo para qualquer tricaster, é legal, gente. O live text externo, ele dá flexibilidade para que você trabalhe com esse tipo de coisa ao vivo. Do contrário, como que eu faria? Eu exportaria, no meu live text normal, exportaria, viraria um AVI. Esse AVI entraria pela DDR e a DDR acionada no DSK. Bom, para você que é operador de tricaster, isso acho que é claro. Para quem não é, não conhece direito o tricaster fica um pouco mais difícil de entender. Porém, é isso, ele é um AVI fechado com canal alfa que você toca na DDR e o tricaster permite que você toque matérias. Daqui a pouco eu vou tocar uma matéria do DDR para vocês. Vamos tocar uma matéria do DDR para vocês e usando o recurso que ele tem. Então, vantagem de você ter aqui o seu live text. Vamos cortar aqui, vamos cortar para a câmera 2 aqui, vamos cortar sem, aqui ó, cortando para a câmera 2. Vamos mandar novamente aqui para o live o GC que nós fizemos. Agora fica mais claro de você entender, ó, tá? Essa velocidade é a velocidade que você, obviamente, fez, tá certo? Então, gente, isso é uma mão na roda, você ter essa possibilidade, né? Uma mão na roda, você ter... Estava olhando para a câmera errada para avaliar. Eu preciso de um tale, eu preciso de um tale. Mão na roda, você ter essa possibilidade aqui, fazer o GC ao vivo, né? Ao vivo e já tocar, terceirizar essa operação. Eu poderia ter alguém aqui operando o GC para mim, por exemplo, né? Um computador ligado em rede e pronto, o GC passa ao vivo no mesmo instante. E aí, voltando para aquele caso, voltando para o caso da igreja que eu falei, Às vezes, usando, ó, vamos linkar com aquilo que eu falei da saída, da saída adicional, da saída do multivill ou saída auxiliar. Às vezes, você quer mandar uma mensagem só para aquele monitor externo, uma mensagem de, sei lá, que só interesse para quem está presente. Então, você pode usar as duas coisas, fazer ao vivo e mandar para o monitor externo. Olha que maravilha, tá certo? Ou como preview, é só uma questão de configuração. Então, muito legal. Então, a dica maior, realmente, gente, a dica maior que eu queria passar de live. É que você salvar esse como .cg, né? Como title page. Por favor, salve como title page, tá? Deixa eu voltar para cá. Salve como title page. Cadê meu mouse? Salve como aqui, tá? Como tá? Esqueci do chroma. Prontinho. Cadê você, chroma? Cadê você, chroma? Achou, tá? Vou até mostrar mais uma vez. Olha só. Você usar o cgxml. Vamos mandar o net1 lá para trás, tá? E, de novo, isso é importantíssimo, gente. Exportar a página corrente ou todas as páginas. E aqui, ó. File type. Tá? Title page. Title page, tá bom? Title page. Tudo bem? Ok? CGXML. Tá? Ok? Ó. Essa aqui não tá dando, porque como ela é em movimento, ela tá deixando só exportar a vez. Deixa eu colocar numa página que não é... Ó. Uma página aqui, assim, ó. File. Olha que bonitinha essa página que eu fiz, né? Ela fala com vocês. Ó. Que maravilha, ó. Fala aqui com vocês. Ó. Olá. Tudo bem? Então, você, quando manda exportar isso aqui, ó. Exportar a página corrente, agora sim você tem title page cgxml. É essa extensão que vai transformar um template. Tá legal? Então, muito bem. Bom, uma última coisa agora. Eu quero passar um vídeo pra vocês que é sobre... Deixa eu até... Vamos mudar pra câmera 1 aqui. Sai daqui, olha. Sem... Aqui. Deixa eu tirar esse caractere daqui. Pera aí. Deixa eu tirar esse caractere daqui. É uma dica, é o seguinte. Então, a gente falou de GC. E é uma realidade, o GC no TriCaster, ele está limitado a esses dois canais, plus, né? Eventualmente, com o cenário virtual, você tem mais um canalzinho. Isso é o limite que ele tem de número de layers, né? E tem, na prática, dois DSKs. Então, muita gente utilizava, até então, geradores de caracteres externos. São muito bons e entra no TriCaster também, né? Não nesse modelo. Porém, na maioria dos modelos aí da linha 400, você manda uma estação de caracteres, manda fill e key e ele faz GC. Porém, você perde dois inputs, né, gente? Perdeu dois inputs. Aí, a gente sempre queria um jeito. Mas, será que não tem um jeito sem perder input? Agora tem. Agora tem. Para quem está há mais tempo na área e que conhece a Sigma há um tempo, nós trabalhamos há muito tempo com o CG5, que é um produto, um gerador de caracteres muito legal, que ele não limita o número de layers. Você tem N layers, layer de vídeo, movimento, contador, timer. Você tem tudo isso. Você delimita onde vai rodar o roll ou o crawl. Então, eu fiz um vídeo para mostrar tudo isso para vocês. Um vídeozinho curto de 90 minutos. Não, brincadeira, é um vídeo curto. Que mostra todos os recursos desse CG5. Qual que é a vantagem? Ele vai falar ali. A vantagem é que você gasta um DSK, apenas um, e tem infinitos, quase infinitos layers. Isso é fantástico. A qualidade do CG5 é fantástica. Eu estive recentemente em Campo Grande, um cliente de Campo Grande que tem CG5 SD. Há quase 10 anos e funcionando ainda em SD, perguntou. Ele está trocando, todo mundo está migrando para o HD. E nos perguntou se o CG5, eu falei, na época, foram alguns meses que nós estivemos lá. Na época, eu sabia, mas não podia falar porque não tinha testado. Eu falei, aguarda que tem novidade, tem novidade chegando para o TriCaster, mas eu não posso falar ainda. Agora eu posso, chama-se CG5, o CG5 HD Net, CG5 IP. CG5 Net IP. Ele, você gasta uma net e tem infinitos layers limitados, só banda de rede. Claro, você tem um limite de banda de rede, mas em teórica, são muitos layers que você pode utilizar. Eu vou passar, eu vou passar esse, esse videozinho para vocês. Deixa eu ver se os volumes estão aqui. E já volto para falar, para fazer o fechamento. Vamos passar o videozinho do CG5. Presta atenção aí. Pessoal da Sigma, estou aqui para apresentar hoje para vocês uma novidade. Uma novidade para quem tem TriCaster, ou TriCaster, como preferirem. O TriCaster, permitam-me chamá-lo assim, o TriCaster, ele, especificamente falando de GC, ele tem dois layers de DSK, tem dois layers de GC. Então, é um pouco limitado em termos de camadas de GC. Especialmente, se você usa um Picture-in-Picture, ou alguma outra coisa, você já está matando um canal de DSK. Então, só para exemplificar, eu estou aqui com o TriCaster, eu vou usar dois canais. Estou operando o TriCaster, vamos usar dois canais de GC. Olha só, eu vou mandar um, o GC número 1, e o GC número 2. Isso é o meu limite. Nesses canais, eu usei DSK 1 e DSK 2. Nesses DSK 1 ou 2, eu também poderia colocar uma câmera, poderia fazer alguma coisa, já mataria um dos meus canais. Então, estou aqui para apresentar para vocês uma solução para ultrapassar essa limitação. Vamos para uma solução para ultrapassar essa limitação, que vem a ser o CG5. É o CG5. Net HD. Ele foi feito para usar via o recurso Net do TriCaster. Você faz ele via Net. E a grande novidade é que ele não é só limitado a dois layers. Você tem inúmeros layers. São inúmeros. Eu não vou falar infinitos, mas são inúmeros layers. Você pode pôr whole, crown, além dos steals, whole, crown, vídeo. Você pode... Isso tudo junto. Você pode mesclar tudo junto. Você pode linká-lo com o Excel. Então, são muitas, muitas coisas. Então, para isso, simplesmente, ele tem que ser colocado em um computador à parte e via IP, via recurso Net. Igual você trabalha com o IVGA, você usa ele aqui. Vamos mostrar aqui para vocês. Olha só. Primeiro, eu vou tirar esses dois GCs. Eu não quero mais. Eu não quero mais esses dois GCs. Eu vou usar apenas um DSK. E esse único DSK, ele vai ser suficiente para eu trabalhar. Eu vou usar apenas o Net1. Pronto. Já estou com o CG5 no ar. Já mostro a interface dele. Deixa eu chamar um projetinho, que eu já tenho ele pronto. Tem algumas páginas prontas. Deixa ele carregar. E já vamos mostrar para vocês a interface. Deixa eu mostrar a interface para vocês aqui. Olha só. Essa é a interface do CG5. Para vocês terem uma noção. Olha só. Aqui eu carrego as minhas páginas. Eu tenho algumas já prontas para vocês. O meu controle é por aqui. Eu tenho inúmeras maneiras de... Eu posso carregar vídeos por essa janela aqui. Ou quaisquer caracteres que eu queira mandar por atalho. Eu tenho uma lista de 12 atalhos que eu posso armazenar quaisquer coisas, quaisquer GCs. Nessa lista, pode ter vídeo, pode ter logo, pode ter qualquer coisa. Então, são 12. Muito bem. Então, voltando aqui para a interface, vamos começar a mandar GC. O meu primeiro GC vai ser um GCzinho. Vou colocar em Picture-in-Picture a interface do CG5. Vai ficar mais fácil vocês notarem o que eu estou fazendo. Vamos lá. Muito bem. Nosso primeiro... Vamos mandar um primeiro GC. Um GC em Steel. Olha só. Aqui. Um GC em Steel. Vamos mandar de novo? Vamos tirar ele do ar. Tira do ar. Vamos fazer ele entrar bonitinho. Ele entrou. Quero entrar com o movimento bonitinho que a gente programou para que ele fizesse. Então, está aqui um primeiro GC. Vocês estão vendo aqui embaixo. Esse primeiro GCzinho. Esse primeiro GCzinho. Dá para fazer muito mais. Por exemplo, eu, além dos GCs em Steel, com esses efeitos de entrada ou não, eu posso ter um logo que se sobrepõe, um logo do canal, por exemplo. Eu posso ter uma vinheta, por exemplo, uma vinheta da Sigma. Eu vou pegar aqui. Vamos inserir uma vinheta da Sigma. Olha só. Vai aparecer no canto superior direito do vídeo. Olha lá. Sigma. Isso. Bonitinho. Vai ficar em loop. Vamos deixá-la em loop. O logo do canal. Vai ser um logo da Sigma. Improvisamos. Aqui um logo da Sigma. Vamos mandá-lo para o ar. Está ali. Ali do lado. Olha só. Vai aparecer e desaparecer no canto inferior direito. Está contrastando um pouquinho com o GC anterior. Nós já vamos tirar o GC. Olha só. Tiramos. Essa aí é a marca d'água. Vamos refazer esse logo para ficar um pouquinho mais para cima. Então, vamos lá. Deixa eu achar o meu logo. Colocar o logo um pouquinho para cima. A minha marca d'água. Aqui está um pouco para cima. Vamos salvar com o template. Vamos jogar um logo. Então, temos o logo. Temos um GC animado. Temos o logo. E vamos mandar mais um GC para o ar. Aqui. Com efeito. Olha que bacaninha. Então, o logo. Vai contando. Temos um, dois, três canais. E você pode colocar mais coisas em movimento. Quero colocar um vídeo em movimento. Vamos colocar um videozinho em movimento aqui. Espera aí. Um mundinho aqui. Olha. Um avezinho em movimento. Aqui do ladinho. Aqui do lado. São infinitos layers. Quer dizer, vamos melhorar. São muitos layers. Eu ainda não cheguei a um limite. Isso vai depender muito da máquina. Vai depender muito. Isso vai depender muito da rede. Eu estou em uma rede 100 MB aqui. Se for uma rede giga. Uma rede giga. Você vai ter muito mais condições de colocar ainda mais layers. Ok? Então, olha. Até agora está sustentando bem. Uma rede 100. Tá? Vamos fazer agora um GC rolando em um roll. Só que esse roll. O que eu quero? Eu quero esse roll rodando só num pequeno espaço aí. Eu quero que ele comece a rodar mais ou menos acima desse GC. Tá? Daqui para cima, vamos estipular uma região. Uma região só aí no centro. Tá? Muito simples. Para isso, eu até vou mostrar como que eu faço para vocês. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui para o meu... Para o meu NET2. Olha só. Vou tirar um pouquinho, um pouquinho esse GC daqui. Para que vocês vejam como é que funciona. Vamos tirar... Vamos tirar esse GC daqui de baixo. Vamos tirar... Aqui vamos deixar só o logo. Vamos deixar só o... Não. O logo lá em cima vai ficar, né? O logo da Sigma e a marca d'água ali. Tá bom? Como é que faz? Olha só. Deixou... Eu já tenho uma página pré-determinada aqui. E eu estou mostrando aqui, ó. Ele vai rolar só nessa região aqui, ó. Essa região amarela, ó. Não sei se vai ficar boa no vídeo, ó. Só aqui, ó. Eu determinei que vai rodar somente neste meio aqui. Tá ok? Então, vamos mandar isso aqui lá para a posição 12, certo? E vamos ver rolando, ó. Vamos lá, mandar... Vamos mandar para o ar. Deixa eu cortar... Cortar para mim de novo aqui. E vamos ver isso funcionar agora, tá? Vamos lá. O GC rolando. Olha lá. Somente na região que eu determinei. Legal, ó. Vamos colocar o GC que estava lá embaixo para ver que ele vai rodar bonitinho, ó. Aqui. Mais um. Olha só. E eu poderia ainda colocar um crawl, colocar mais vídeos, ó. Vamos colocar mais vídeos aqui no meio. Olha só. Um vídeo. O GC vai ficar rodando. São muitas, muitas possibilidades aí de combinação. Então, veja bem. Com um CG5 HD, você gasta um canal net e você consegue fazer tudo isso. Ainda tem muito mais coisa que eu poderia falar para você. Eu vou deixar isso mais para um treinamento. Nós vamos fazer até um webinar falando um pouco melhor de GC, de live text. E vamos dar uma ênfase nesse CG5 também. Mas eu teria muito mais coisas para mostrar aqui, ó. Ele tem plugins aqui como... Bom, já mostrei para vocês, ó. A inserção de logo. Ah, relógio, né? Acabei nem mostrando o relógio. Vamos mostrar um reloginho para vocês aí, né? Vamos mostrar um reloginho para vocês. Tá? Aqui, ó. Já apareceu um relógio. Vamos cortar. Corta para mim, ó. Um reloginho aqui no canto. Tá? Timer. Além do relógio. Relógio, timer, contador regressivo. Tudo isso junto. Tá? Você pode fazer absolutamente tudo isso junto. Entendeu? Então, são muitas coisas. Voltando aqui para mais alguns detalhes que nem deu tempo de mostrar e nem era o objetivo. Vamos mostrar aqui. Olha só. Vamos tirar esse GC. Eu poderia ainda... Eu poderia ainda mostrar para vocês, ó. Logo. Inserção de logo. Já mostrei. Relógio. Temperatura. Timer, que é o contador. Tem um vídeo convert aqui. Você manda sequência de TGL e transforma em vídeo, em alfa para você. Um playlist que é muito legal. Esse playlist que você pode programar inserções automáticas. Plugin para esporte. Conexão com Excel. Você pode ter uma planilha Excel. Você atualiza a planilha Excel. Ele atualiza aqui. Muito interessante. E muito mais. Tem um plugin para mídias sociais. Enfim. Enfim. O CG5 é uma alternativa muito legal para você que tem o TriCaster e esbarrava nessas limitações. Vamos tirar esses... Esbarrava nessas limitações de GC. Deixa eu tirar, tirei, tirei, tirei. Vamos tirar. Deixei só o nosso logo. Pronto. O logo e o... Tá? Vocês têm a possibilidade de aquisição de um programa desse. Você vai ter layers ilimitados para trabalhar com o TriCaster. Por hoje é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Essa grande novidade que a gente está começando a trabalhar. O CG5, ele... Trabalhamos há muito tempo com ele em termos, assim, de físico, né? Uma máquina geradora de carácter físico que entra na mesa via DSK, etc. É o mesmo. Você que já tem o CG5. É o mesmo. Porém, agora, para a NET. Tá? Então, é muito simples aí. Para quem tem TriCaster, não pense em nada melhor. Valor muito atrativo para que você tenha tudo isso que eu mostrei. Tinha mais alguns detalhes, mas assim, eu acho que o básico aí, o principal. Eu mostrei aí com esse vídeo do CG5. Gente, é muito... Eu não sei se você deu para noção até onde podemos chegar aí com tantos layers, com tantas possibilidades. Então, é um canal NET para tudo isso. O CG5, por sinal, ele custa em torno do valor do live text que eu mostrei. Porém, você, com ele, você faz muito mais do que o simples live text. Obviamente, eu não tenho esse valor aqui, mas vocês podem conseguir com o nosso comercial. É muito interessante esse trabalho. Para esse final, eu tenho aqui muita gente online e algumas perguntas. Enquanto estava rolando aqui o nosso vídeo, algumas eu respondi, outras eu até deixei, assim, para as mais... Que reforçam, as mais interessantes. Por exemplo, aqui, deixa eu selecionar aqui... Não está saindo o nome, está saindo só o ID do visitante, mas tudo bem. Por exemplo, já foi respondido, mas... Sobre Live 7. Live 7. Sim, o Live 7 2, para quem perguntou aqui... Desculpe, não saiu para mim, só saiu um identificador, não saiu o nome. Deixa eu ver se eu consigo o nome. Não, não saiu. Saiu o visitante 2484-1986, mas tudo bem. O Live 7 2 são duas licenças do Live 7 Editor. Isso é legal. Uma deixa no Troicaster, a outra você põe em uma outra máquina para fazer a geração dos GCs. Live 7, posso baixar? Pode, você pode baixar. Na verdade, eu não sei se está disponível ainda no site da NewTek. Deixa eu ver aqui, já que perguntaram se está disponível uma versão demo no site da NewTek. Vamos lá para o site da NewTek e já te respondo. Deixa eu cortar para o site da NewTek aqui. Olha só. Navegando no site da NewTek, você vem aqui em suporte, updates e downloads. Você navega aqui e acha... Deve ter sim, tem o Live Text. Então, faz um downloadzinho aí da versão demonstração que funciona por 15 dias. para você poder brincar um pouco, testar esse Live... Opa, caiu o Chroma... Opa! Então, baixa uma versão aí e testa. É muito interessante. Caso não tenha, pede um para a gente aqui também. Se tiver dificuldade de fazer o download, eu mando para você. Eu mando para você sem problema algum aí para você testar. Certo? Muito bem que... Desculpe, mas o CG5... No valor aí próximo ao que você gasta com o Live Text, eu não sei se compensa o Live Text externo. Eu acho que o CG5 é uma aquisição muito mais interessante para vocês. Aproveitando, o campeão, a campeã de chamados, o campeão de chamados para cá é de restauração de tricester. E o cidadão esquece, às vezes o usuário esquece da senha. Isso nos dá um certo trabalho. Para mim não, dá para o pessoal da NewTec. E, às vezes, para você, o usuário. Quando você fizer o registro do teu tricester, mantém a chave acessível, se possível, coladinha no tricester para o dia que você precisar fazer a restauração, não passar por esse inconveniente. É muito legal trabalhar com o tricester nesse ponto. Grande parte dos inconvenientes a gente resolve por telefone fazendo a restauração. Isso é muito legal. Desde que o cliente tenha o acesso a esse registro. Certo? Demais perguntas? Deixa eu ver aqui. Bom, a maioria das questões foram... LiveTec, sim, ele é externo, via net. Uma pergunta sobre o AirPlay. O AirPlay, gente, eu falei rapidamente, é você usar um iPhone, o recurso AirPlay do iPhone para mandar para o tricester. tricester, você precisa apenas que o tricester atualize para o iPhone 6. Estamos aguardando. Valeu aí. Depois o Flávio, certamente, vai me responder. Vai me responder. Quase que eu soltei a vinheta de término. Ele vai me responder sobre isso e eu repasso para você. Ademais, cenários virtuais, como que você fez para fazer... Então, olha, pergunta como que eu fiz... Vamos mostrar de novo. Como que eu fiz para fazer o GC pelo cenário virtual? Vamos repetir. Eu simplesmente, deixa eu sair daqui, fazer de novo o meu Picture in Picture no cantinho aqui. Não vai ficar igual, nunca é igual, nada é igual ao que foi. Olha, então, o que eu fiz para operar o GC pelo cenário virtual? Simplesmente, olha, eu fui aqui no cenário virtual e utilizei dessa overlay aqui, olha. Eu me utilizava da overlay, olha, eu falei que a linha overlay era o meu gráfico 1 que tinha um GC e dava take ou auto. Então, quando eu estava aí no meu cenário... Vamos para o cenário virtual 1 de novo, olha. Quando eu estava nesse cenário aqui, eu operava mandando lá o GCzinho, olha. Deixa eu desaparecer do Picture in Picture, olha. Tá ok? Então, é por aqui. Vamos lá, câmera 4 e eu de volta. Então, por essa camada aqui, olha, eu opero aqui, olha, take ou auto. Tá legal? Vou deixar o meu cenário virtual 1 aqui no preview, olha, para vocês acompanharem aqui, olha. Tá? Então, eu venho aqui no take, olha, aparece lá no preview. Tá legal? Foi assim que eu fiz. Ah, e decorrente disso, logo na sequência, como que eu faço, ficou confuso para ele, como que é fazer um cenário virtual sem cenário virtual. Muito boa a sua questão, meu caro usuário... 4660749. Desculpa. Então, um cenário virtual sem cenário virtual, o que eu fiz? Eu simplesmente, em vez de fazer isso aqui que eu estou fazendo, olha, usar o chroma key de uma câmera pelo DSK, eu fui aqui na criação do cenário e busquei esse cenário aqui, olha, A over B default, que é o cenário virtual sem cenário virtual, que é para essa situação. Para que serve mesmo? Para que eu habilite mais uma camadinha de GC, aquela dica, tá? Então, ele não tinha entendido direito. A questão seguinte, mais ou menos em decorrência dessa, que é como que eu coloquei carácter... Então, é exatamente assim, eu fiz um cenário virtual e usei a overlay. Há uma questão também que não ficou clara, como é que eu faço, como que eu mando uma informação diferente para lá. Olha, gente, tudo isso foi abordado e esse webinar aqui, como a maioria das perguntas que eu estou vendo aqui, elas são para que eu repita alguns detalhes. Então, vamos atender a todo mundo. Vamos repetir esse webinar às 18 horas, daqui a pouquinho, que eu falo bastante. Às 18 horas, exatamente, nós vamos reprisar esse webinar. Aí você acompanha. Mas, a princípio, para não ficar sem resposta, é por aqui, pela ferramentinha aqui do vídeo de saída, eu tenho tanto a saída auxiliar, que é a saída 2, o TriCaster, como o Multiviewer, que eu configuro e mostro qual é o canal que eu quero que saia para o monitor, no caso do Multiviewer, e o corte em FX, em FX, que eu mostrei, muita gente gostou. Olha, o FX, para eu cortar por esta camada que você, muitos de vocês pensavam que não servia para nada. Ela serve para fazer corte em FX, está certo? Para que você mande isso. Pessoal, eu, como sempre, extrapolei um pouquinho, era para eu falar, eu falei que eu ia falar em 40 minutos, estourando em uma hora, e estou falando a uma hora e 25. Está dentro do meu prazo. É isso, pessoal. Olha, tem ainda muita gente perguntando aqui, eu vou ficar mais um tempinho no chat. E, lembrando, o webinar vai ser retransmitido. Agora sim, vale eu ficar em tamanho natural aqui para vocês, e ao vivo aqui, pronto. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez, lembra aí de, você tem agora mais um canal de comunicação, que é o nosso blog, me mantém atualizado lá, lembra do curso aí de, você é o usuário do NX5, um curso legal aí para vocês, como presente de Natal. Então, daqui a pouquinho nós reprisamos esse webinar, e agradecendo muito, teve bastante gente conectada, muitas perguntas, obrigado. Obrigado, continuem acessando aí o nosso canal. O convite para vir pessoalmente aqui continua valendo. Vem ver o nosso showroom, vem conversar sobre tecnologia. Em breve, espero ainda esse ano, fazer mais um webinar de Aten, porque tem uma certa rixa entre usuário de Aten, usuário de Trikester. A gente vai fazer também um webinar aí, espero conseguir até o final do ano fazer um webinar nesses moldes, assim, ao vivo. O negócio é fazer ao vivo e operar o equipamento, tá? Obrigado, pessoal, aí pela audiência. Lembrando, 18 horas é a reprise. Fica com a gente aí, e fica ligado aí na página da Sigma, e estamos aí, tá bom? Obrigado, até o próximo webinar, certo?